E voltamos com mais Astra, piu piu piu, quer dizer, Astra Militarum? Caramba, já começa atirando aqui na gente. No vídeo passado a gente teve um bom começo, né? A gente foi tendo uma dificuldade no final, mas o começo foi bem fácil pra gente. E vamos continuar aqui, mano. Nossa, tem um robô bem ali, cara. Ainda bem que eu tenho minhas unidades aqui tranquilas aqui. Será que consigo finalizar aquele bicho ali? Será que eu consigo fazer aquele enslaver largar o que é meu? Largue o que é meu, maldito! Devolva-me! Devolveu? Esse é outro enslaver? Ah, devolveu! Devolveu, meu Scout Sentinel. Só que agora eu fiquei sem comida. Eu tô com a comida negativa. Eu vou fazer o seguinte. Vai embora, morre. Ahn, você também morre. Já deixa morta essa unidade aqui. Você se cura. Ahn, você vem pra cá, pro lado. Se cura também. Os que eu mandei morrer não tem problema. O resto se cura. Pronto, isso poupa... Vai poupar a comida do grupo, né? Morre, cara. Aí, pronto. Agora a comida tá normal. Vem cá pra cima, pra gente enfrentar o que tiver que vir ali. Granadita. Ah, eu tô gravando em um episódio seguido do outro, tá? Então, se vocês me derem dicas... Ahn, eu talvez não... Talvez não consiga ver as dicas. Então, por favor... Mas não deixem de dar as dicas, tá? Nos comentários aí. Se tiver que dar dica e falar... Ô, mano, constrói tal coisa. Eu vou lá e faço. Sem problema, não. Segura. Esses aqui, acho que eu vou me mover pra cá. Pronto. Pra acertar quem vier nesse campo aberto aqui. Cara, os bazucadores são muito bons. Esses... Bazucadores com dois tipos de munição. Ah, filho da mãe. Olha isso, mano. Ainda bem que eu tava com a munição... Ih, não. Tô com a munição errada. Eu ia falar que eu tava com a munição certa, mas não tô, não. Eu odeio esses mosquitinhos. Eles são bem fortes. Tão fudidos. Beleza. Crag. Vai morrer tudo. Ahn... Granada... Ou tiro. Maluco, não dou dano. Joga a granada. Caramba! Quanto menos gente viva, menos dano de granada, né? Tem essa questão nesse jogo aqui. Acho que foi aqui. Pum! Explodiu o portal. Acabou. Ahn... Esse aqui também dá dano de perto? Não. Ele reduz a precisão quando anda. Aquela travadinha básica que eu não consegui resolver. Ih, maldita travadinha, mano. Tá virando uma travada filha da puta. Essa unidade aqui... Eu posso completar a quest e tudo, mas vem pra cá pra cima. Opa! Comida! Gross Pasture. Tá, eu disse que eu ia voltar, não disse? Ahn... Eu vou pegar o Devil Dog, que é o... O tanque. Que eu preciso dele. Senão daqui a pouco essas unidades aqui vão tudo morrer. Não vai dar mais pra usar. Elas não vão dar conta de sobreviver. Eu acho que eu perdi. Não, não perdi esse carinha aqui ainda não. Meu irmão, que coisa chata. Tá, vem pra cá. Eu vou tomar tiro de baixo. Era óbvio que eu ia tomar tiro do que vinha de baixo, né? O de perto apanha mais, então toma. Eles têm armadura? Mesma armadura que eu. Esses aqui são mais fortinhos, né? Toma tiro. Vem cá pra cima, meu Recon. Vai ser assim, maluco. Cadê... Granada? Bom! Morre tudo. Vem cá pra trás, pra sobreviver. Eu quero que uma bazuquinha sobreviva, mano. Coitado. Beleza, correram da gente. Maravilha. Correram da gente mesmo, né? Correram mesmo da gente. Vem pra cá pegar esse recurso. Para aqui. Para todo mundo aqui. Eu vou mudar a munição deles pra frag mesmo, pra poder bater na infantaria que vier pra cima. Recon. Tem ninguém. Mata. Ah... Eu tô com medo de andar aqui. Vamos vir... É... Aqui pra frente dá. Eu tô com medo de ir pra muito longe e me ferrar, né? Beleza. Vou vir pra cá com a máquina. Eu vou ter realmente que construir... Ah, tinha um recurso aqui. Imperial Ruins. Depois eu pego. Bem pra frente. Agora... Scout. Não tem nada. Pelo menos não aponta o radar. Olha, mais minério, cara. Minério. Não. Tiro não. Tiro não. Esses híbridos dão um dano bom com a metralhadora deles. Vamos vir aqui pra cima pegar o... Olha. Tchau. Morreu. Beleza. Os inimigos estão fugindo da gente, né? Tudo otário. Vamos pegar o artefato aqui que dá vida. O que é melhor, galera? Um artefato que dá vida ou um Red Bull que dá asas? Comentem aí. Passar o turno. Caramba. Olha quanto bicho. Caralho. De onde é que vem tanto inimigo, cara? Perdemos o Bazuquinha. Meu. Cara. Tava tudo bem. E do nada um monte de bicho cercou a gente. Morreu o Bazuquinha. Aí é sacanagem, né? Aí não dá. Aí não aguento. Meu coração está destruído agora. Ah, velho. Tem bicho aqui. Porra. Caralho. Vamos fazer o seguinte. Pra esse lado aqui tá ruim. Mas tá ruim. Olha aqui, cara. Tem mais inimigo ali em cima. Volta pra cá. Defende aqui. Atira. Faz o que quiser, mas volta. Porque não tem como fazer nada aqui não, mano. Atira ali embaixo. Sei lá. Ah, mano. Esses caras vão tudo morrer aqui. Eu vou ter que recrutar mais um. Ou talvez mais dois Bazuquinhas aqui. Acho que a única utilidade deles é... É agora nessa parte do jogo. Cara, tá morrendo tudo. Morreu. Perdi. Caralho. Eles estão tudo pana de nível. Eu tô fudido. Recua então. Recua. Esca... Esquitar e Vanguard. O que é isso? Nossa senhora, cara. Enslaved. Meu Deus. O enslaver tá pegando... As unidades de outras facções pra eles. Caralho. Que humilhação, velho. Esse... Essa batalha aqui. Beleza. Então, eu vou ter que construir os dois carinhas. Acho que eu vou matar esse aqui, cara. Tchau. Dei desband nesse cara aqui. É melhor do que dar desband ali pra dar XP pros outros, né? Acho que eu não tenho mais escolha. Vai ter que ser Bazuca e Tanque. É a única coisa que eu vou ter que fazer aqui. Porque esse aqui já tá obsoleto. Ah, meu Deus. Inimigo. Eu não vou mais subir, tá? Eu vou ficar aqui. E eu vou lutar com esses caras aqui. Eu vou ficar. Eu vou lutar. Meu Deus do céu. Opa. Ah. Tá. Eu vou atirar aqui. Eu não vou subir ali. Esse cara é fraco. Mas eu não vou atirar. Caramba, mano. Tem muito recurso aqui perto. Too much resources. Eu vou mover o meu... Tanque pra cá, pra cima desse ore field. Pra manter pra mim. Deixa eu dar um scan. Não tem ninguém perto. Vamos lá. Isso aqui vai ser meu. Eu vou curar eles por um tempo. Tem uma unidade aqui pra recuperar. Mas por enquanto não vai rolar. Ah, eles fugiram voando. Covardes. Cobarde. Cobarde. Olha só, velho. Tá cheio de inimigo perto da gente. Granadinha. Mata a cachorrada, velho. Extermina essa cachorrada logo. Tá, Recon? Aê. Nossa, cara. Tem mais inimigo aqui. Ah, velho. O que que esse jogo faz isso com a gente, cara? O jogo tem um top de inimigo na tela. Desse jeito eu nunca vou completar a minha missãozinha. Acho que a segunda cidade vai ter que tá... Ou pra cá ou pra lá pro meio. Vamos lá. Devil Dogs. Cães do capeta. Ih, cadê o Tank Commander? Ainda não posso recrutar, né? Eu ainda não fiz o prédio de Aquila. Eu ainda não fiz ele. Vamos lá. E... Energia. O primeiro, Energia. Acho que Energia... Depois. Ah, deixa eu ver o que eu faço. Comida é importante também. Pronto. Faz os três aqui. Olha esse tile que tem aqui. A gente precisa do nosso... Da nossa unidade comandante agora. Ele vai nos ajudar a matar mais rápido os inimigos. O tanto que o comandante bufa tanque nesse jogo, cara. Não tá escrito no gibi, mano. É roubado pra caramba. De tão forte que o negócio é. Não só o comandante, o... O herói de infantaria também. Bufando as infantarias. Ele é muito poderoso também. Tá, seguinte. Eu ia voltar, né? Ah, Cult Mechanicus. Vamos pegar aqui. Ô, louco. Star Wars. Na... Dá muito dano, hein? Vocês dão bastante dano, hein? Star Wars. Vou atirar. Talvez eu não deva vir pra cima com esses caras aqui. Eu vou ficar parado. Você vem pra cá. Esse recurso aqui é meu. Esse daqui também. Esse outro aqui ainda é meu. Vou pegar aquele ali em cima. Meu Scout encheu. Ali tem um porra... Ah, olha aqui. Ih, maluco. Parece que tem Necrons aqui. Ou Necrons, ou... Como é que é os outros lá? Os Eldari. Parece que tem Eldari aqui. Parece que nós temos inimigos que usam os portais. Webway Gate. Nossa, a Infantaria é muito mais poderosa que a nossa. Que isso? Vamos lá. Frag Grenade. Porra, mas tu não acerta, cara. Tu tá de sacanagem? Pera aí. O cara não acerta, não. Ah lá, mano. Não tem Range. Vá, te fuder. Floresta. Porra, não acerta. Carai, não acerta. Aqui acerta. Crack morreu. Não morreu. Eu não tô acreditando. Ah, morreu. Morreu, morreu, morreu. Parece que morreu. Pronto, peguei o recurso aqui pra mim. Cacete, mano. Parece que eu consegui aqui alguma coisa. Esse cara aqui precisa se curar aqui dentro. Esse aqui também precisa se curar aqui dentro. Esse aqui precisa voltar pra cá, pro negócio e se curar aqui. Ah, o capítulo acabou porque alguém roubou os carinhas ali que eu precisava pegar. Então meio que deu certo. Passou o capítulo. Ah lá, de novo. O cara não consegue acertar ninguém. Isso é muito ruim, cara. Não tem ninguém. Atira. Eu vou ter que matar esse cara aqui. Eu não vou conseguir voltar, não. Vamos lá, sem problema. Vamos vir aqui. Ah, olha aqui. Unexplored. Tem inimigo aqui. Vamos jogar granada. Daqui a pouco morrem esses engraçados aqui. Quem que nós temos aqui? Vamos ver. Ah, os Eldari. Eu sabia que eram Eldaris. Eu sabia que eram Eldaris. Eu vou atirar nesses aqui pro cachorrinho fazer um estrago nos Webway Gate deles ali. Beleza. E tem um Spirit Seer. É um herói? É um herói. É um Psyker. Caramba, eu tenho que ficar com medo desses Psykers aqui, galera. Psyker é uma parada que vai dar trabalho. Ok. Tem que ficar de olho aqui nos inimigos. Esse cara aqui tá correndo. Ele é muito chato. Ah lá, o cachorrinho. Boa. Eu vou deixar o Zeldari apanhar pra cachorro e pro bicho ali. Eu não vou nem bater. Morre tudo. Não tô nem aí. Funde uma segunda cidade. Construa... Faça um edito e construa uma... É, beleza. Isso eu já sei como é que é. Mata. Pronto, acabou. Não acredito nisso. Conseguimos. Matamos, filha da puta. Vem pra cá pra baixo você. Capturar isso aqui. Vem pra cá pra baixo você. Capturar esse... Trade Encampment. É nosso. Vem pra cá você. Deixa os caras se matar ali. Eu podia pegar o bagulho de HP ali, né? Tem um negócio aqui que dá HP, que é isso aqui. Ok. Nossa Senhora. Não vou poder ficar aqui. Tá cheio de Guardians aqui. Ah, você tá de sacanagem. Dark Reapers. Meu amigo. Ai. Sai daqui. Meu Scout vai morrer. É uma pena que esses bichos sejam tão poderosos assim, cara. Eu ia dar uma surra nos caras. Eu ia dar uma lapada neles. Tá. Segura aqui. Vem pra cá pra cima com o Heavy Weapon. Ai, mano. Como que a gente vai lidar com esses Eldarys sem tanque de guerra? Essa é a questão, né? Shuriken Catapult. Esses caras... Tem Armor Penetration. E é Assault. Deixa eu ver esses aqui. É, eles são Heavy. Esses aqui são poderosos. Eu vou ter que dar... Vou ter que dar muita atenção aqui, né? Qual que é o melhor rito? Rito das máquinas. Pronto. Eu preciso do rito das máquinas. Eu preciso fazer uma segunda cidade. E eu preciso ter... O herói. Que vai sair daqui a pouco. E eu preciso construir mais um prédio de lealdade também. Eu vou recuar. A gente tem que saber a hora de recuar, né? A gente tem que saber a hora de dar aquela recuada. E segurar o que a gente tem. Senão a gente tá fudido. Mantenha aqui se curando. Recovery Package? Isso aqui é pra herói. Isso aqui eu vou jogar no meu herói. Meu herói vai ficar muito forte. Ah, maldito Zeldari. Vamos lá. Não tem ninguém aqui. Tá, dá pra recuperar aqui sem medo de morrer. Ah, vamos lá. Tank Commander. E talvez um Lord Commander? Será? Não. Um herói só tá bom, galera. E bota pra dormir isso aqui. Um herói só tá bom. Não vou ficar recrutando muito herói, não. E tem que ter energia no local. Ah, bicho. De onde saem esses... Cara. De onde é que saem esses negócios, cara? As Banshees, cara. Ah, meu Deus. As Howling Banshees estão ali. Caraca. Beleza, nosso tanque. Ah... Talvez eu tenha que mover esse tanque pra cá. Que é onde estão os Zeldari. Se eu não mover nossas unidades mais poderosas, que é onde tá os inimigos mais poderosos, fudeu. Ah... Frag da 4.7. Cinco. Acho que é bom recuar aqui. Pra não morrer pra esses bichos aqui. Cara, as Banshees são fortes, hein, galera? Quem jogou Warhammer Dawn of War, tá ligado? Assim, pouca vida, mas bicho é forte. Não matou ninguém, otário. Não matou ninguém. Vamos aumentar aqui com o Edito. Pronto. A produção dos tanques agora aumentou. Tá muito mais tanque. Vou recrutar mais um tanque. Pronto. Olha isso. Eu não acerto. É... Por que que eu não acerto, cara? Tipo... Por quê? O jogo não deu... Por que que eu não consigo acertar o cara... Do lado? Olha isso, velho. Ah, caralho. Eu tenho que literalmente chegar perto pra acertar o cara. É muito ruim. Esses aqui acertam. Mas que bizarro, cara. Como que um aliado com uma bazuca que é pra acertar de longe não tá pegando... Não tá acertando? Ah, aqui. Olha isso aqui. Esse aqui acerta. Pronto. Morreu. Que estranho, né? Tipo... Porra. What's your problem, man? Vamos lá, tanque. Esse tanque dá dois tipos de dano, galera. Ele dá o Melta Cannon, que é roubado... E acerta múltiplos inimigos. E dá penetração de armadura. E tem o Heavy Bolter, que é muito roubado. Cadê? 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 Vamos pegar a parada... Imperial Bastion. Deixa eu pensar. Sinceramente. Aumenta a penetração das armas de Lass. Isso é bom. Mas eu acho que eu vou pegar o Imperial Bastion. Eu vou fazer um uso dessa parada aqui. Eu vou recrutar dois Tech Priests. Um pra fazer uma cidade e um pra curar os tanques. Ah, tomou minha parada ali, ó. Malditos roubaram o meu recurso ali. Tá bom. Eu já posso acertar aqui, né? Ahn... Não, não. Não. Ah, meu. Ah, eu cliquei errado. Eu tô literalmente em cima de uma Wire Ridge da erva. Eu vou morrer aqui. Ah, cara. Brincadeira, mano. É brincadeira, cara. Não tem ninguém aqui. Nenhum inimigo. Vamos vir cá pra frente. Eles vão vir por baixo, Zeldari. Provavelmente. Vamos só passar o turno. Ah lá, os caras morrendo. Porque o idiota clicou errado. Ah, meu Deus do céu. Tá bom. Salvei aqui. Vem pra cá. Vem pra cá pro lado. Atira ali no inimigo ali. Tamo safe. Cadê o Zeldari? Vou tomar pra mim isso aqui, mano. Vou pegar pra mim isso aqui. Vai ser meu. Oh, desgraçado. Nem fez cosquinha o sniper deles. Nossa, você fez. Você fez. Eu vou ter que recuar, mano. Olha o dano, cara. Mano, eu mato esse bicho aqui. Olha que engraçado. Olha o dano. Olha como que o dano é alto, cara. Eu vou matar ele. Acho que é a única coisa que mata meus tanques, né? Pronto, acabou. Uai, a Banshee o pôr quando o aliado morreu em volta. Ih, a Banshee tá ficando mais forte conforme eu tô matando o amigo dela. Vamos curar os aliados aqui. Vão ser eles responsáveis por... causar um daninho. Ah... Fica parado aqui, doido. É isso. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos lá, Banshee. Vai. Nossa. Ah, nove de dano. É bom. Ai, o herói. Fudeu. Ah, o herói não fez nada. Bazuca. Pronto, matei. Eu me sinto humilhado por ter tido problema com cachorro durante tanto tempo nesse jogo aqui, mano. Granada. Finaliza. Pronto. A infantaria tá servindo pra alguma coisa, né? Finalmente. Vamos vir pra cá com o nosso... tripé do Guerra dos Mundos. Atira nas Banshees. Acho que eu vou recuar, galera. Recua. Dá pra eles essa merda aqui. Não vale a pena perder meus dois mecânicos aqui, não. Não vale a pena perder nada ali naquele lado ali. Vale a pena só continuar vivo. Vamos vim cá pra frente aqui com esses caras aqui e se curar aqui. O herói vai vindo aqui a dois turnos. E o Tank Commander vai mostrar como é que se faz. Nossa senhora. Olha a vida do Psyche deles. Nó. Eles têm granada anti-tank. Não. Ih, caralho. Queimou. Meu Tank vai morrer. Maluco. Os caras tão putos, Zeldari. Eu vou ter que mover todo mundo pra guerrear com o Zeldari ali. Já vem todo mundo pra cá. Não tem nem o que pensar. Vem pra cá. Vem pra cá você. Vem pra cá você. Você já prepara aqui a defesa. Caramba, galera. Essa vai ser uma batalha fodida, hein. Cadê meu Tank Commander? Um turno. Unidades. Essas unidades estão tão fracas que não vale a pena recrutar mais nenhuma. Tá tudo obsoleto agora. Os Zeldari, eles estão muito mais fortes. Ah lá, os Adeptos Mecânicos. Puts. Eu sabia que era eles. A unidade deles era muito estranha. Boa. Tá morrendo tudo aqui. Se chegar perto, vai tomar. Sniper não dá dano. Ranger não dá dano. Beleza. O grande herói aqui, galera. O grande herói. O Tank Commander. Ó, ele é bonitinho ali no tanque. Aumenta o dano. E Roll Over Dan, que atropela. Essa habilidade é maneira. Mata aqui. Termina de matar. As Banshees são fortes, mas eu vou atirar nos outros. Vai, maluco. Implica com os Astra Militar, filha da puta. Pra você ver o que eu faço contigo. Implica com o Exército do Imperador. Implica com o Exército do Imperador. Ah, desgraçado. Vou ter que só recuperar. Vou vir pra cá. Pro lado aqui. O bom do bazuqueiro é que o range é alto, né? Ei, as Banshees vão matar o pessoal. Caralho. Beleza, eu vou ter que destroçar as Banshees. Olha aqui, galera. Olha como é que a gente mata a Banshees de onde eu venho. Ô, rapariga. Qual é o teu problema, rapariga? Ah, mano. Ai. Traveira. Tá dando a travada. Aí. Ô, porra. Para de travar. Para de travar. Meu amigo. Que zoado, velho. Que travada zoada. Aí, parou. Pronto. Vou mostrar como é que a gente pega a travesti de onde eu venho. Ó, ó, ó. É só parar o carro do lado que elas caem em você. Ha, ha, ha. Atira. Já mata. Acabou. Ah, gostou? Aí sim, mano. Ah, já upamos o Tank Commander. Vamos buffar. O Tank Commander, ele tem que estar sempre com o talento de buffar a tropa upado. É o talento mais forte dele. É a habilidade mais poderosa dele. Que aí ele aumenta em 30% o dano dos tanques em volta. É muito roubado. Não é só tanque, não. É máquina também, galera. Máquinas em volta do Tank Commander dão muito dano. Ahn... Eu não vou recrutar mais nada. Tá pra vir mais um Tank aqui. E eu tô safe de unidades aqui. Vou só precisar de lealdade e de construir o... Adeptos Mecânicos? Construir um Cult of Mecânicos. Depois um Basilisco. E uma segunda cidade. GG, mano. Ah lá, eles fugindo. Se foderam. Tomaram uma surra. Ó os Sniper, mano. Fazendo cosquinha. Eu vou matar aquele Spirit Seer ali. Ou eu vou matar o Spirit Seer. Ou eu vou matar o Sniper deles. A gente tem que fundar uma segunda cidade, né? Vamos fazer aqui. Cult of Mecânicos. E vamos fazer um... Uma tecnologia aqui. Negócio de lealdade. Pera aí. É lealdade? É. Pronto. Desse jeito a gente não perde a cidade. Vamos vir aqui com o General. Olha só. General, você pode humilhar todo mundo aqui no tiro. Deixa eu ver. Vem você pra cá. Vem você pra cá. Todo mundo tem que estar do lado do General, galera. Pra ele poder... Fazer o estrago dele. Vem pra cá, pra cima. Ó. Olha só, mano. Gunner Kill On Sight. Pronto. Buffou geral. Deixa eu ver. Tá todo mundo buffado. Eu não sei se eu atiro no herói. Eu vou atirar no herói, porque os outros são fracos. Rapaz! Quase matamos o Zeldari, hein? Quase finalizamos os elfos. Os elfos espaciais. Vem pra cá, meu Recon. Las Maquinitas... Do Império. Beleza. Eu ia pegar alguma coisa. Eu ia fazer Basilisk, né? Começou a dar travada zoada de novo. O Basilisk vai substituir o nosso... Bazuqueiro. Eu queria ter uma tecnologia no jogo pra parar a travada do meu PC. Seria interessante. Vamos passar. Nossa, os Rangers deram muito dano na gente. Tá, esse cara correu pra cá. Vou matar ele. Ok. Faz sua brincadeira aí. Tem que matar esse Ranger aqui, galera. Não dá pra deixar Ranger vivo, não. Vou jogar granada nessa infantaria aqui. Nossa, é muito dano. Olha isso. E eu vou tomar o lugar deles pra mim. Mata. Morreu, né? Desgraçado. Vem pra cá, pra cima. Vem pra cá. Ô, caralho. Tem um maluco bem ali. Olha. Coisa da... Coisa da... Coisa da IA fazendo besteira. Tá, atira aqui. Beleza. Cadê o meu Recon? Vem pra cá, Recon. Eu vou ter que curar esse Recon, mano. Não vai dar pra lutar com a vida baixa, não. Passa o turno. Já, já vem um outro tanque. Tamo safe de tanque já. Chega. Chega de tanque. Talvez mais uma unidade de míssel. Não sei. Pra destruir coisas. Não vou nem utilizar mais produção. Do negócio de Machine Spirit. A gente precisa agora é fazer uma segunda cidade. Se a gente fizer uma segunda cidade, a gente tá safe. Entra aqui. Comandante. Nossa, olha o dano, galera. Caraca, mano. Esse herói definitivamente é mais legal do que o outro. Se vocês já jogaram com essa facção aqui. E vocês recrutaram o comandante que luta do lado das unidades com a espadinha. Esse aqui é muito mais legal. Eu vou matar. Não vou deixar nenhuma unidade viva. Morre. Morre, diabo. Agora falta matar aqui embaixo. Eu vou deixar esse cara parado aqui. Eu vou deixar... Eu vou atirar nesse bicho aqui. Não vou conseguir matar esse bicho, não. Será que consigo? Nossa, que bicho é esse, mano? É um herói neutro, né? Cybernetic Datasmid... É um herói neutro. Agora que eu tô... É, parece um herói neutro esse aqui. Um herói que o mapa... Dos personagens do mapa, né? Dos necrons enterrados na terra. Ah, meu Deus. Um robô, cara. Aí é foda, cara. Roubou o negócio. Ah, meu Deus do céu. Eu curei o... O idiota do Recon pra nada. Pra nada que eu cure... Ah, que se foda também. Pode pegar o recurso aí pra você. Vamos vir pra cá. Vamos pegar os itens aqui do... Do comandante aqui que eu peguei naquela vez. Ah, mano. Vamos pegar o negócio de cura aqui... De vida aqui pra gente. É meu. É meu. Acabou. E eu vou ficar... Devendo vocês aqui, galera. A destruição dos... Dos Eldari, beleza? No próximo vídeo a gente acaba com os Eldari. Eu vou ter que proteger... Talvez esse Scout Sentinel já esteja obsoleto. Talvez eu fique com um por aí catando coisas pelo mapa. Mas talvez até mesmo ele já esteja obsoleto, galera. Obrigado por terem assistido. Eu tô adorando jogar de Astra Militar. É um desafio maior do que jogar de Space Marines, tá? Porque os Space Marines, eles são literalmente um exército de paladinos com armadura. E eles não morrem. Os caras tem motosserra e o cacete. Os Astra Militar não são só... Olha isso, mano. Soldadinho com bazuca. É muito legal, mano. Parece Starship Troopers quando a gente tá jogando. Se bem que... Starship Troopers inspirou... Tudo isso aqui que a gente tá vendo, né? Fui, galera. Obrigado aí. Fui. Fui. Fui.